6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje a programação do feriado de 2 de novembro em algumas cidades da região leste e nordeste. Em Teoflotone, as temperaturas esquentaram, calor humano também nas visitas aos jazigos. Mas o feriado é marcado pela violência. No Vale do Aço, mulher é vítima do ex-marido. O homem a persegue e a golpeia várias vezes até matá-la. Em Governador Valadares, assassinato no bairro Santa Helena, homem de 29 anos, estava em liberdade condicional concedida pelo Poder Judiciário. Agora, no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record